Juninho brigou, tentou o toque para o Eder, bateu para o gol, jogou à direita do gol. O Eder Luiz pegou de primeira, quase um voleio nesse toque, que visão teve o Juninho. A bola estava dividida, ele foi para a dividida já ajeitando para o Eder. Observe agora o chute do Eder, vai à direita do Felipe. Vem o capitão do Flamengo, Léo Gona fez a passagem, ele tocou para o Léo, bateu o Fernando Pras, defendeu. O Ronaldinho pela direita, o que não tem sido comum, a bola para o Léo Moura é sensacional. E a infiltração do Léo também, ele já chega batendo. E a nossa microcâmera mostra a defesa do Pras, a primeira grande defesa do João. Confirmado, viu, o Alex Silva já pediu para sair. Pois é, o Eric flagrou esse problema com o Alex Silva, ele levou a mão no joelho esquerdo e agora já desabou. Vai pedindo para sair o Alex Silva, vai entrar o Ronaldo Angelim. O Alex está caído ali, os jogadores do Flamengo estão pedindo para esperar um pouquinho. O Alex está com cara de poucos amigos, obviamente. Num jogo desse tamanho, ele que atuou muito bem nas duas últimas páginas, estreou mal. E aí mandou muito bem nos últimos dois jogos, deixar uma partida dessa. Além de obrigar o técnico a queimar uma substituição. Fez o levantamento, o Alex Silva tocou de cabeça, Felipe! O Angelim estava na dividida, os jogadores do Vasco reclamaram que a bola teria resfalado na mão do Angelim. Na verdade ela ia no cantinho. E o Felipe faz a primeira grande defesa do lado. Vai o Juninho na cobrança, fez o levantamento do Juninho, toque de cabeça, Felipe! Eduardo Costa vai de novo, brigou. Impressionante a defesa do Felipe! E o Renato sai jogando, deu um drible no Juninho. Levanta lá na ponta direita para o David, foi muito forte a tentativa do Renato. O Romulo acertou, é... A cabeçada quase que a queima a roupa. E livre, né, Ori? Exato, expectativa no Engenhão, partiu o Juninho! Tirou o U da galera do Vasco! Globo, a gente se liga em você! O show do intervalo. Olha o Diego ganhou essa bola do Wellington! Foi seguro! E agora é lance de cartão! O Diego Souza está dizendo que ia fazer o gol. Se ele ia fazer o gol, o zagueiro tem que ser expulso. O Wellington está expulso de campo! Um lance que pode mudar a história do Clássico. O Diego roubou a bola do Wellington, ele quis passar. E depois não há nenhuma dúvida que eu vi a falta, que eu tenho que perguntar, Wright, se a expulsão está correta. Não tenho nem dúvida, isso aí é o último homem, interceptou uma manifestação de oportunidade de gol. O jogador do Vasco iria diretamente chutar junto do Vasco. Um craque, partiu para a bola, a cobrança na trave! Ele fez o levantamento, dúvida, saiu o Felipe, agora vai pela linha de fundo! Escanteio para o Vasco! O jogador do Juninho, essa descaída aí, que é dificílima. O Juninho, é difícil ele errar. Olha lá, ela cai bem na fora. Um levantamento de cabeça, Felipe! Mais uma defesa do goleiro do Flamengo. A cabeça bem pareceu do Elton agora. O Juninho na ponta direita, tentou o cruzamento. É outro escanteio para o Vasco! A avançada foi do Dedé. E a defesa das imagens dos homens do departamento médico do Vasco. Enquanto a gente vê o Tiago Humberto receber de canhota. A bola foi morrer de mansinho para explodir a massa do vosão no presidente Vargas. Está aí o Ricardo Gomes. Conversando ali com os homens do departamento médico do Vasco. Talvez ele vá sair de ambulância. Então, o técnico do Vasco vai sair nesse momento. Estamos com imagens ali do Ricardo Gomes sendo levado para a ambulância. Evidente que estamos preocupados por conta do retrospecto que nós temos do Ricardo. Que esteja tudo bem com o técnico do Vasco. Essa figura querida por todos aqueles que militam no mundo do futebol. Pela elegância, pela educação, pela ética, pela lealdade do Ricardo Gomes. Ele saiu sem conseguir se movimentar sozinho, Luiz. Está sendo carregado pelos enfermeiros da ambulância aqui. Ele estava passando muito mal mesmo. E, obviamente, a organização do jogo da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro pede para que todo mundo se afaste. Porque essa pressão em cima acaba piorando o atendimento e o sentimento dele. É, certamente. É a prioridade absoluta para o atendimento do Ricardo, que agora já é uma ambulância que tem recursos, né? E será retirada nesse momento, será retirada nesse momento pela ambulância do Ricardo Gomes. Nós vamos continuar atentos a qualquer informação que surja e vamos trazê-la. Olha o Elton, de calcanhar, Felipe! Mas que lance sensacional, olha o Elton. E foi de calcanhar mesmo. Achei que tinha exagerado. Olha lá, é com a parte de trás do pé. E o Felipe faz uma defesaça, a bola aí é no cantinho.